Fala galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Augusta E seja bem-vindo pra mais um vídeo Hoje é o seguinte Vai ser um tentinampi com os menores memes Irmão, quando a gente tá no dia cansativo, né? Quando a gente tá chegando do trabalho, pra vocês que trabalham Quando a gente tá cansado de um dia ou de alguma coisa Se abre lá a internet, você vai ver lá uns memes, né? Querendo dar risada, querendo se divertir O meme é uma parada bem assim, engraçada, cara O meme é feito pra você imaginar como se fosse aquela situação Pra você pensar É um negócio muito engraçado mesmo Eu sou uma pessoa que curte bastante memes Eita! Eu sou uma pessoa que curte bastante memes Só que eu não tô sempre acompanhando assim Às vezes quando eu tô lá de bobeira na internet Que eu vou e abro logo uns pra rir um pouco, né? Me divertir um pouco É um negócio bem engraçado Se você não conhece os memes Os memes eles são basicamente Alguma coisa pra você meio que imaginar Tipo, expectativa, realidade Um exemplo Tem vários tipos de memes O meme é um negócio bem engraçado, cara E hoje nós vamos reagir aos melhores memes da internet Nossa! Tem muito meme top Tem muito meme mesmo Você fica assim Caraca! Isso aconteceu mesmo? E se você gostou da ideia do vídeo E ainda não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo aí Porque, meu amigo Aqui só tem vídeo da hora E você não vai querer perder, né? Então já se inscreve aí E também deixa o like se gostou da ideia Gente, estamos aqui no vídeo, né? Que a gente vai começar a reagir E, cara, vamos aqui O que é que vai dar, velho? Eu tô parado pra dar isela nesse vídeo Vamos ver aqui Dá o play Você viu na televisão as manifestações que estão tendo O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma pedra de tempo Não vai mudar nada É menininha Pode falar o nome do senhor pra gente? É o que é o seu grande aí do Luno Masquelli? Nenhum Não? Só no futebol? Não, o futebol também gosta Tu tá jogando por quê? Não é vídeo O que é o outro se sente? Vamos falar com ele aqui Qual é o seu envolvimento aí nesse voo pra essas shows, carinha? Você filma e fala Você é o bicho ao vivo Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Meu nome profissional Artístico é Lohane Becanando Estefane Smith Bueno de Rá Rá Já é o nome dela de Sim Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo Lohane Becanando Estefane Smith Tipo aí no de Rá 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 De Raio Leto Tando bala de Esquites Gostei da parte Ráio Leto Vamos todo mundo junto O grupo é forte E a gente vai sair dessa Eu tenho certeza O Silas ali tava feliz com o gol Mas também não gostou Você tirou a camisa Tá fora do próximo jogo Tô? Tá Que merda Sabia não? Quanto tempo faz Sabia não? Na rua ninguém fica, né? Na moral Hoje dia não tem quase O pau passa por cima A defesa se viu Legal, Akam Bem Gente, só pra lembrar Que muitos desses memes Representam uma situação séria Só que assim O intuito desse vídeo É tipo você ficar lá Numa situação É só pra se divertir mesmo É só você se divertir Não levem a sério esses memes não É só pra se divertir, beleza? Vamos continuar aqui Você enxeriu um bebido alcoólico hoje? Talvez E você bebeu? E dou uma indicação, quem nunca doou, pode me doar, que não dói nada Espera, só me doar Não dói nada Quando você crescer, você vai ser jogador de olho? Aham Quem gosta, viu? Caraca Caraca Gente, se vocês estiverem escutando um cachorro latindo aí, perdoe Porque esse filho da mãe aqui resolveu latir agora, na hora do vídeo, né? Pode latir aí Perdoe se estiver ouvindo, beleza? Vamos continuar aqui Caraca O cara fingiu que está te passando do Epórter Vocês puderam ver e agredindo Eu sou o cara homem, meu velho Você é o quê? Eu sou o cara homem Você é o quê? Você é mentira de tempo E você, pequenininho, que eu não penso dançando com o cachorro? O cachorro, o cachorro, o cachorro, eu não sou o cachorro, não Pegou o bebê? Ué Pegou o bebê? Ué Fala uma coisa pro senhor Com toda a franquia Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? Caraca, esse bebo aí está muito certo no original O senhor consegue fazer um 4 aí pra nós? Dá um papel aí Dá um papel E você não fez compras ainda na feirinha? Ô, acabei de fazer uma com o freezer, né? Ah, ótimo E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Ô, já comeu um lanche nos anos passados Mas agora eu estou morrendo de fome e quero comer Ah, então agora depois da entrevista Você vai pedir para o seu pai, para a sua mãe um lanche, né? É claro Tá, eu estou cagado de fome Chegamos aqui, amazou um tempo, cantamos ali E depois disso, temos aqui, ó Não disseram nós pra cá Não, já vai chegar Já vai chegar Até agora Quero café Quero café Quero café Isso aqui é uma porcaria Que não Merda nenhuma Alguém dá café pra esse coitado Esse é o mercado Esse é o que tem que ser mercado Que é o desenvolvimento da grândula ideal da celular Isso Isso está no íntimo do mesencepe da Badosia Nós falamos da décima sexta sub-divisão policial Onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela polícia militar O cidadão que se intitula Jesus Cristo É isso mesmo? É o que? Caraca Que língua é essa aí, doidão? Meu Deus do céu Eu tenho que nem a nada, hein? O que ela tá falando? O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu tô traduzindo Enquanto eu falo, eu tô traduzindo Oixe Eu nunca fiz isso A senhora é feio Temos gravado Nossa Senhora A senhora gravou Dá licença? Senhora Senhora Caraca, a senhora meteu o pé A senhora é funcionária da Assembleia? Não quero saber de barra não Cai de barra aqui Mas por que a senhora tá correndo Se a senhora não é funcionária da Assembleia? Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em cobra Como assim, cara? Não vai assistir Nada a ver Não sei Não sabe por que você tá preso Não sei Agora, nós vamos conversar com a moradora de rua Há quanto tempo a senhora tá aqui na praça? Não, eu não sou moradora de rua, não Eu sou Polícia Militar Federal Civil Portadora do CPF CNPJ Estrangeiro de Hong Kong Caraca Se queria perguntar na sua cara Se toma um documento Se queria perguntar na sua cara Ele vai te procurar trabalhar Teve uns 5 reais que eu dei pra você, Daniel Mostra pro pessoal aí, ó Cinco O que você vai fazer com esses 5 reais? Comprar alimentos Alimento Comprar alimentos Pois aqui, nós estamos no índio 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 Nossa senhora Quem falou sangue com Deus, oi? Quem é que é repórter? Que nome? Cadê seu Luiz? Cadê seu Luiz que é maluco? Tem que passar a vida pela polícia. O cara é o teu nome mesmo? Todo esse repórter é maluco. Roberto. Vamos saber o que ela tem pra falar aqui. O que aconteceu? Como é que foi essa briga aí? Aaaaaaah 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 Beleza, entendi tudo. Aaaaaaah Eu sou um camarada que anda pra cima e pra baixo e faz a segunda vez que eu já te entrevisto. Que avaneceu de furo. Você leva de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não sou ladrão. Não trabalho mais não, eu sou mentira. Agora você pega a chave e rouba pra ser profissional mesmo. É minha profissão. Gente, estamos aqui em mais um meme, né? Esse aqui que é um meme icônico também. Cada meme tem uma história diferente por trás, né? Nunca é só um meme lá e o cara fazendo aquela situação, não. Sempre tem alguma coisa envolvida, alguma história. Vamos dar o play aqui. Quatro mais quatro. Quatro mais quatro. Quatro mais quatro. Fala pra mim. Quatro mais quatro. Fala ligeiro. Cinco. Acertou. Onze mais três. Onze mais três. Treze. Acertou. Um mais um. Um mais um. Dois. Dois mais dois. Três. Acertou. Medo. Quatro com um mais cinco. O melhor cara, velho. Acertou. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. É, sete com sete. Coitado do menino, velho. Sete. Acertou. Ah, miserável. Nossa, sete com sete é sete. Deixa eu ver. Cinco mais seis. Cinco mais seis. Cinco. Fala alto. Dezesseis. Acertou. Como é que ensinou, velho? Cinco mais seis, dezesseis. Três mais três. Três mais três. Três. Ó, eu tenho um. Três. Três. Dois. Três. Três. Quatro. Ó, tem um dois. Ó, tu falou três mais três, né? É. Aí eu tiro esse daqui. Aí eu fico com dois e com três. Então fica quanto? É, vai ser... Ué. Ué, fala é... Dezessete. 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 Oxi. Que conta maluca é essa, velho? Dezessete. Eu tiro dois, bota três, dezessete. Um. Mais um. Um. Mais cinco. É. Eu tenho cinco. Mais um, né? É. Eu tiro uma. Fico com quinze. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Cinco mais um. Fico com quinze. Não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum, cara. Pelo amor de Deus. Se disser. É pro cara de não acerto a menina. Coitado, velho. E é isso, gente. É. Foi um vídeo, assim, engraçado de se fazer. Foi um vídeo legal de ir reagindo. Só que, assim, lembrando que isso aí não é pra vocês levarem a sério os memes. Cada meme, como eu falei, tem uma história diferente. É só pra vocês levarem na brincadeira, na diversão, beleza? E é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi. E foi. Tchau.